Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim E renascer E renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui é que deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Eu sei que ele um dia vai voltar Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos cantos procurar E nos mesmos cantos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Sem florescer Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer E nos mesmos cantos procurar 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 E eu não me lusei, eu não me lusei